Dias doze e treze de junho, a água branca se transforma na capital da folia, com a micareta pimenta de macaco, pimenta de macaco, são dois dias de pura emoção, diversão com percurso, trio elétrico e arena para os foliões. E aí galera, eu sou o Caio Estrono da banda de Pilek, tô aqui pra convidar vocês pra maior e melhor micareta de todos os tempos, é, é isso aí, pimenta de macaco fest nos dias doze e treze de julho, juntamente com meu parceiro Chechel, da Bahia Estimbalada, tem gere bacana também, groove da Negona e é claro, a gente de Pilek fazendo o melhor swingão pra vocês, então é isso, não perca, dia doze e treze de julho, pimenta de macaco fest em água branca, um abraço. E tenda eletrônica com DJ Jam, compre já o seu abadá antecipado mais barato, no valor de cinquenta reais, não fique de fora desse evento. Se inscreva incomes Ze trave,笑 E aí Obrigado.